No tag de volta galera, vamos ver agora os gols da Copinha, o Grêmio que está se destacando demais na Copinha, fez a melhor campanha, mais uma super goleada, vamos ver todos os gols agora. E lembrando da ntgports.com.br, não perde a tua oportunidade de garantir teu manto tricolor de qualquer camisa de time ou de seleção do mundo. www.ntgports.com.br, tem o cupom COMPRE2LEVE3, colocando esse cupom lá e adicionando 3 camisas no seu carrinho de compras, na hora do pagamento tu vai pagar apenas 2, a terceira tu vai levar de graça, então aproveita na ntgports.com.br. Bora ver os gols da Copinha. ...de 4, muito bem postadas. Bora lá então. Vamos musicar aqui, né, imagina. O Grêmio começa avançando já no primeiro tempo. O Grêmio começa avançando o Grêmio, tem volta ainda no meio da área, batida. Meu Deus. O Grêmio começa avançando o Grêmio, tem volta dentro da área, clareou, afasta a marcação da Inter. Carelli pegou a sobra, bateu de longe, espalmou o goleiro, a bola vai entrando. Gool! Meu goleirão, o que é isso, goleirão? Gool! Do Grêmio! Luan, camisa 7! Ô goleirão! Foi uma verdadeira blitz, duas bolas na trave. Na terceira tentativa o Carelli arriscou de longe, a bola quicou na frente do Cristiano, quis pôr o gol e ela sobrou. Limpa, tranquila, Luan! Ele a bola, deu-se o gol e ele põe ela pro fundo das redes. O Grêmio abre o placar em Bebedouro. Um para o Grêmio. Zero pro Inter de Bebedouro, Anitta. Eu ia dizendo... E aí, meu zagueiro! A bola pode pintar o segundo, o Cristiano! Aí vem. Ainda tá dentro da área. Clareou, perna esquerda, batida! Já era! Vá, pô! Do Grêmio! Pra você que tava aí acreditando no aniversariante, Fred! Oh, Fred Nogueira! Fred Nogueira, centro, travante, bom de bola! Puxou pra perna esquerda e encheu o pé! O Grêmio amplia! Dois pro Grêmio! Zero pra Inter de Bebedouro, Anitta! É uma característica do time do Ayrton Fagundes, essa marcação no alto forçando o erro do adversário. Fez muitos gols assim nas duas primeiras rodadas. Até o momento, a Inter de Bebedouro não tinha deixado isso acontecer, mas Riquelme foi muito oportunista. E o Cristiano, o goleiro adversário... Cara, logo depois de sair o gol, o Grêmio recuperou a bola. E mais um! Já era! Meu Deus do céu! Gol do Grêmio! Mais um! Mais uma vez! Fred Nogueira! Um minuto após fazer o seu primeiro gol! Olho nele, hein! Paraguaio, Fred Nogueira, centro, avante! Zero pra Inter de Bebedouro, Anitta! Olha, o Fred já encosta no Jardiel como um dos artilheiros aí desse time do Grêmio. É o quarto gol dele, numa outra jogada bastante característica desse time do Grêmio, que é ir pra linha de fundo e fazer esse passe pra trás, encontrando o atacante livre. A Inter de Bebedouro desmoronou. Depois de levar o primeiro gol, tava valente, tava marcando alto e agora parece que acabou se perdendo um pouco e deixou a porteira aí abrir. De novo, em 17 minutos o Grêmio já faz três gols. Já vai fazendo três a zero. Não vou falar goleando, porque pra mim três a zero não é goleado, é a partir dos quatro a zero. Olha esse lance, esse lance agora. Êêê! Aprendeu já com o soltero! Qual seja a equipe, às vezes aparece o L, às vezes aparece o zero de novo. Ó, pra que isso, cara? Agora a gente vai à loucura aqui com a falta feita pela placa da Inter de Bebedouro. Mas voltando aqui ao placar, esse placar é um pouquinho confuso também. Ele é digital, mas não é uma tecnologia 100% ainda não. Aprendeu com o Soteudo já, hein? Olha aí. Tem alguém, né, ajeitando. Ó, quis dar uma de Soteudo. Caraca. Comentário que é gatilho total e absoluto pra minha pessoa. Aí, 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 Fred. Tá com o faro de gol, hein? Muito bem postada a defesa do Grêmio. Chama atenção como eles têm conseguido colocar essa dificuldade pra Inter. Ó o Fred, ó o Fred, ó o Fred. Saiu bem no meio dos zagueiros. Baita centroavante. Head-trick, Fred Nogueira. Do Grêmio. Baita. É o terceiro gol do aniversariante. Fred. Bem demais. Com a bola do Riquelme, costurou a marcação. E aí, o centroavante pintou cara a cara com o goleiro. Não quis saber encher o pé. Olho nele, hein? Tem que ganhar oportunidade. Tem que ganhar oportunidade também no profissional, hein? Agora é goleada. E iguala a marca do Jardiel com cinco gols nessa copinha. Três só nesse jogo. Igualou o Jardiel, hein? Se hoje fosse dia... E lembrando, né? O Jardiel não fez gol no primeiro tempo aqui, porque ele não jogou no primeiro tempo, né? Foi poupado aí no primeiro tempo. Ficou no banco. E por isso aí, o Fred Nogueira saiu muito bem substituindo ele. Fazendo um hashtick. Está contigo, Esdras. E claro, também... Bebedouro. E vamos para o segundo tempo. Grêmio 4 e Inter Bebedouro 0. Nem atacaram. Não deram um chute a gol. E lembrando, no segundo tempo, Jardiel entrou, hein? Jardiel entrou no segundo tempo. Zé Guilherme já fazendo o quinto gol do Grêmio. Virou Grenal. Agora, oficial. Virou Grenal oficial. Do Grêmio! Zé Guilherme. Na chegada pelo lado esquerdo do primeiro, o destaque para o domínio do Riquelme. Trouxe a bola em primeiro. Domínio do Riquelme. Olha o passo do Riquelme. Que baita bola. Mais uma assistência. Dessa vez, o José Guilherme apareceu dentro da área. E aí o lateral aparece dentro da área. Baita bola. Com possibilidade de chutar cruzado. Ele fuzilou. Fuzilou, põe a bola no fundo das redes. O Grêmio amplia a sua vantagem. Cinco para o Grêmio. Zero. Zero para a Inter de Bebedouro. Inter de Bebedouro. E aí falta para o Grêmio. O Jardiel vem na bola parada o Grêmio. Josué deixou, golou, a batida ali para a direita. Para no meio do caminho, para na barreira. Flacantes como o Jardiel, que agora vai ter dos dois lados pontas muito bons. Olha o Grêmio chegando. Nossa! Que golaço. Que golaço. Que golaço, cara. Ele é cruel. Jardiel é cruel. Jardiel, camisa 9. Caraca, velho. Bobeou ali, já era. E volta. Cara, ô mano, que jogadaça. Nossa. E o Grêmio é minha. Você pediu gol. Tá aí, Jardiel. Que golaço, golaço, golaço. Seis para o Grêmio. Zero para a Inter de Bebedouro, Anitta. Uma das grandes características do Jardiel é a imposição física dele. Ele rouba muita bola no ataque e finaliza de todo lugar com muita qualidade. Será que o nosso seu travante está na base? O torcedor Grêmio já estava esperando e veio aí o gol do artilheiro, que agora tem seis gols na Copa São Paulo de Futebol. Seu travante está na base? Será? Está na base? Passando a artilhação ao seu companheiro Fred e a Inter de Bebedouro. Olha a Inter de Bebedouro. Chega agora na área, Kaique. Chama na jogada individual. Puxou para a perna direita. Fez o passe atrás do chute. Ah, meu goleiro. Aí não, meu goleiro. Aí não, meu goleiro. Aí meu goleiro foi mal demais. Daíde! Aí não, meu goleiro. João Cabelo, camisa 22. Na primeira jogada do Kaique. Ele caiu pelo lado esquerdo, limpou bem a marcação, se esticou para fazer o passe. E aí o João Cabelo de frente encheu o pé. Pra colocar a bola no fundo das redes. A Inter diminui. Seis para o Grêmio. Um para a Inter, Anitta. Vem na bola parada, José Guilherme. Cruzamento, primeira trave. Defendeu o Igor. Opa! Jogo parado. Não valeu o gol do Grêmio. Posição de impedimento. Pô! Não acredito. Pensa ali a primeira defesa. O Igor na sobra acabou pegando o rebote. O jogador do Grêmio. Caraca, velho. E aí tá se lamentando demais na jogada. A gente vai conferir a repetição ali. Que defesaça. Impedido? Onde? Queima a roupa aí. Foi em cima dele também, né? Não tava impedido. Tava bem posicionado. O Eduardo conseguiu desviar para o fundo das redes, mas foi sinalizada a posição de impedimento. Achou que não tava? Não tava, não. Eu não vi. O VAR, que é a voz da consciência, tá dizendo que não tava, não. Seria o 7x1 do Grêmio. Não tava impedido mesmo. Ué? Teveu o último minuto do jogo. Vem, Kaique. Eita. Entrou envolvente. Vem pro campo de ataque e conseguiu pintar mais um. Deixou de ganhar. Meu Deus. Que bola. E o pênalti. Loucão. Azar. Pena, Anitta, de máxima pra ele. Ganhando o jogo de 6x1 e meteu o carrinho. Do nada. Vem que trazer o detalhe, Anitta. O Kaique entrou pra bagunçar nesse final de jogo e ele já foi lá pra pedir a bola. Por que, tá ligado? Que partida fez o Kaique depois que entrou. Ele foi pro lado. Rabiscou a bola. Pior que procurou a bola. Procurou a bola. Que foi pra cima. Procurou a bola. Não precisava ter feito esse pênalti aí. Ele que está com a faixa de capitão, né? O Serrote. Não é isso, Esdras? Que você informou pra gente. O apelido. Ai, ai, ai. Agora. Mais uma oportunidade. Igor Serrote. Igor Serrote. Uma oportunidade para Negeba fazer o segundo gol dele na copinha. Será? Ou será que o Arthur vai brilhar? A partida. Negeba. Autorizou o árbitro. Na passada. Pé direito na bola. Correu. Bateu. Lembrando que esse goleiro é o goleiro reserva, tá? É o Arthur. Não, é o Cássio. O Cássio é o titular. Ele é o reserva. O Arthur, no caso. Tá bom, tá bom. 6x2, estamos no lucro. Muito no lucro. O goleiro pro lado, bola pro outro, bola pro canto esquerdo. A Inter diminui. A Inter, Anitta. Foi uma bela conversa de pênalti, né? Terminou a partida. A bola de segurança é sempre a cruzada. Ele chapou. Já era. Sem nenhuma chance pro Arthur. Finalizada a partida. Mais uma vez, essa torcida de bebedouro foi a loucura. E aí, gurizada? Deixa o like, comenta. Me segue nas redes sociais. Não te esquece. Vai na NTG Reports. Compre a tua camisa de time lá. Que tu não vai te arrepender. Beleza? Frete grátis pra todo o Brasil. Um abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Fui. Ah, me acompanha na Twitch. Vou estar em live hoje, tá? Na Twitch, arroba, no tag foot. Entra lá. Que eu tô quase toda noite em live. Valeu. Fui.